Você sabia que para entrar em vários países é necessário não só o passaporte, mas também o visto de autorização e o certificado internacional de vacinação? Oi, eu sou Ana Carolina do canal Posso Te Mostrar e vou te dar o passo a passo de como tirar a sua carteira de vacinação internacional, de forma online e sem sair de casa. E para quem precisar ou preferir ir pessoalmente, fica até o final que eu também vou te mostrar como fazer para sair já com ela na mão. A carteira de vacinação internacional é um documento obrigatório em países que exigem vacinação contra a febre amarela. E se você não apresentá-la na hora da imigração, eles podem te mandar para casa sem direito ao reembolso das passagens do que foi gasto com a viagem. Então vamos ao passo a passo para você fazer isso aí da sua casa e não correr o risco de ser barrado no aeroporto. Primeiro de tudo, você precisa ter tomado a sua vacina de febre amarela em um posto de saúde ou a vacina específica pedida pelo país que você irá visitar. A de febre amarela é oferecida pelo SUS de forma gratuita. Guarde o comprovante da vacinação. É preciso ficar de olho aos prazos. No caso da vacina de febre amarela, o turista precisa ser vacinado com no mínimo 10 dias de antecedência da sua viagem. Com o comprovante em mãos, o viajante deve se cadastrar online para emitir o certificado. O processo para a emissão da carteirinha de vacinação é bem simples e pode ser feito totalmente pela internet. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o site que você irá se cadastrar. Assim que você entrar nele, você vai clicar em iniciar e criar uma conta ou acessar a que você já tenha. Você precisará do seu CPF, e-mail e de criar uma senha. Em seguida, você preencherá alguns dados como o lote da vacina. Esses dados foram preenchidos pelo técnico que te aplicou. Então eles já estarão na sua carteirinha de vacinação ou no comprovante que te entregaram logo depois que você foi vacinado no posto de saúde. Se você não souber onde guardou esses dados, espera aí que já já eu te ajudo a resolver. Bom, depois de preencher, você precisará enviar a foto da sua carteirinha. E pronto! Depois disso, uma equipe da Anvisa vai analisar o seu pedido e você deve receber uma mensagem em seu e-mail em até 5 dias úteis, informando a aprovação ou a recusa da sua solicitação. Chegando o e-mail, é só entrar lá no seu cadastro de novo, imprimir o seu certificado internacional de vacinação ou profilaxia e se preparar para a sua viagem. Como a vacina da febre amarela tem uma dose única, basta fazer tudo isso somente uma vez e você poderá usar esse documento para a vida inteira. Eu te aconselho a deixar junto com o seu passaporte. Assim, sempre que você precisar dele, estará lá. E se você tiver alguma dúvida de como tirar ou renovar seu passaporte, é só clicar aqui em cima que eu fiz um passo a passo explicando tudinho. Lembre-se de, ao trocar de passaporte, retirar o certificado de lá também. Mas bem, se você preferir fazer a solicitação para a emissão do certificado internacional presencialmente, basta tomar sua vacina e comparecer a uma das unidades do Centro de Orientação para a Saúde do Viajante. A relação dos locais que oferecem esse serviço está disponível na lista que eu também vou deixar fixado aqui nos comentários. Leve seu CPF, carteira de identidade e o cartão de vacinas atualizado e você receberá na hora seu certificado. Se você não souber onde está sua carteirinha, você pode se dirigir até lá, tomar a sua de febre amarela e obter seu certificado também. Em alguns casos, o documento é exigido até mesmo para as pessoas que vão apenas passar pelos aeroportos, em conexões ou escalas. Alguns países adotam essa medida para não correr o risco da doença entrar no país. Então, vale a pena ficar de olho nas exigências dos destinos que você deve visitar. Eu espero ter te ajudado, mas se ficou qualquer dúvida, pode falar aqui nos comentários que eu respondo por lá. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Fique à vontade para tirar suas dúvidas aqui nos comentários. Nós já alcançamos a meta desse ano que era de chegar aos 3 mil inscritos. Nosso muito obrigada! Agora ajuda a gente a chegar ao final de 2021 com 10 mil novos amigos aqui no canal? Se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e envie para quem você achar que possa se interessar. Lembre-se de deixar a sua curtida aqui embaixo. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de notícias e dicas de viagem. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!